Eu gosto de trabalhar esse tipo de desenho. Olhando a forma e o fundo para tentar manter a proporção. Mesmo que você já desenhe bastante, você tenha um domínio maior de anatomia, esse domínio veio de muita observação, de muito estudo. Esse tipo de material me permite... O desenho fica mais solto. Eu consigo fazer traços mais rápidos e mais expressivos. E para esse tipo de desenho, meio rápido, não é o ideal você ficar apagando, você ficar tentando fazer detalhes. Isso trava um pouco o seu processo de trabalho. Eu vario um pouco de material. Esse peso do traço é mais com a pressão da mão em cima do lado, em cima do material que eu estou usando. Para esse tipo de desenho um pouco maior, eu gosto de trabalhar segurando o material de um jeito que eu consiga soltar mais do que quando eu faço detalhes. Então, eu tento desenhar mais com o ombro e cotovelo aqui do que com o pulso. Quem gosta de desenhar um pouco de tudo, pintada por desenho, fazer desenhos rápidos, é legal você passar de um para o outro e experimentando vários tipos de formas. Quanto mais você estuda, quanto mais você desenha por observação, você consegue moderar a sua visão de volumetria, a sua percepção, o seu olhar. No começo, você trabalhar desenho rápido é difícil. Você fica um pouco inseguro para trabalhar. Você não consegue soltar bastante. Mas aí é como qualquer coisa no mundo. Para você melhorar, você tem que ir treinando. Então, é interessante nem trovar para o zoológico para treinar desenho rápido. Para quem já desenha um pouco de estrutura humana, se você começar a enxergar, você tentar adaptar a estrutura para o animal, facilita. Tentar observar uma coluna, tentar observar algumas massas, isso ajuda. Para quem não tem tanta facilidade ainda, eu acho que a dica é tentar separar o animal em partes. Eu acho que essa é uma dica geral para qualquer coisa que você for desenhar. Você tentar enxergar uma estrutura do animal. Então, às vezes você separa uma cabeça, você faz o corpo com uma esfera maior, essa outra, isso aqui é uma outra parte, o pescoço seria uma terceira parte. Então, você ir separando o animal em partes e aí você vai criando mais estrutura. O legal desse papel aqui, que já vem com uma cor, um negócio para parte, ele te dá um meio tom no desenho. Então, aqui o papel branco, esse meio tom te permite você colocar luz no desenho. Então, você pode, mesmo que seja leve, você dá alguns toques com giz, você cria luz no desenho. Eu uso esse branco para misturar um pouco com a sombra. E tem outra coisa, esse material com giz, ele não permite muitos tons. Você indo fraquinho ou você indo muito forte, eu não tenho muita diferença. Então, quando eu passo o dedo assim, eu tiro um pouco esse tom forte de branco. E aí, onde eu quero realmente branco, eu não passo o dedo.